e aqui vai lá para o centro que vai reto é o brechózinho e dá uma parada para pegar a bike né e vim de bike hoje e quando tá assim o empreendimento novo é o top o empreendimento a casinha a árvore bonita árvore e do lado aqui é uma escola para animar já peguei uma subidinha maravilhosa a marcha leve e aí 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 e agora já é perto das é muito pouco da tarde e aí 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 casa linda é a pracinha top Sombra boa, uma copa alta né. Condomínio bonita, top condomínio. Fala pessoal, se você chegou até aqui, um forte abraço e pulo. Essa parte da pista aqui é muito estreita, tinha que alargar mais esse negócio. Agora para mexer nisso aqui, e para mexer, vai muito dinheiro. Só nessa parte aqui que os prefeitos anteriores pisaram na bola. Tchau. 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 Tchau.